Música Lá vamos ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar uma entrevista coletiva, acompanhe. Brasileira de emissoras de rádio e televisão. As entidades representantes dos veículos de comunicação vieram entregar um ofício ao ministro da SECOM, ministro Edinho Silva, pedindo providências para que o governo federal, nos seus diversos órgãos, em especial o Ministério da Justiça, tomem todas as medidas cabíveis para garantir a segurança e o pleno exercício da atividade jornalística dos profissionais de imprensa. Nós temos visto uma escalada de violência nos últimos dias, em que profissionais têm sido agredidos, emissoras têm sido invadidas, pichadas, danificadas, depredadas. E no dia de ontem, uma equipe foi mantida refém por mais de meia hora no interior do Paraná, sob ameaças do MST. Isso, no nosso entendimento, é inadmissível, atenta contra o Estado de Direito Democrático, atenta contra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Está tendo um equívoco, e algumas pessoas estão confundindo equivocadamente, que os veículos de comunicação são protagonistas do processo político. Eles não são. Eles simplesmente informam e reportam os fatos que acontecem para a sociedade brasileira. Nesse contexto, a SECOM e o ministro Edinho Silva, como interlocutor da comunicação social junto ao governo federal, foi o canal correto e escolhido para que nós entreguemos esse ofício. Também entregamos uma cópia do relatório que divulgamos recentemente da liberdade de imprensa no país, que colocou o Brasil, em 2015, como o quinto país do mundo mais perigoso para a isenção do jornalismo, da rádio difusão, da comunicação imprensa e assim por diante. Foram 116 casos, incidentes, agressões e oito mortes ao longo de 2015. E só nesses primeiros 60 dias, e na primeira semana de março, nós já temos 50 incidentes, 57 incidentes contra os profissionais da imprensa. Isso mostra a escalada e a questão dramática que é essa violência que tem ocorrido contra a imprensa. Toda vez que um profissional de imprensa é impedido de cobrir um fato, quem mais perde é a sociedade brasileira que deixa de ser informada. Nós estamos, todas as empresas associadas às associações, às entidades, representantes dos veículos de comunicação. E nós também contamos no apoio desse manifesto e de um anúncio que será publicado em todos os jornais amanhã da Unesco, que representa um ponto importante na defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, que nós temos pedido para reforçar os equipamentos de proteção, os esquemas de segurança, para que os profissionais que forem cobrir os eventos de domingo possam ter a segurança para exercer o seu trabalho e a sua atividade jornalística e constitucional. O que nós estamos querendo é apenas dar segurança aos profissionais para que exerçam a sua atividade, sem que isso cumprimenta um dos pilares da democracia, que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. As empresas têm acompanhado as agressões aos professores jornalistas, não só essas agressões físicas, mas também na internet. A gente tem um caso recente aqui em Brasília da jornada de público popular, a relação do senador Luiz de Comaral, que foi vítima na internet de comentários machistas, ofensas. Toda forma de agressão, seja ela física, seja ela verbal ou seja ela virtual, tem um único objetivo, o objetivo de intimidar o trabalho dos profissionais da imprensa. Isso é inadmissível num Estado democrático, isso tem que ser repelido, não só pelos profissionais, não só pelos veículos, mas pela sociedade como um todo. E nós temos pedido e pedimos, reforçamos esse pedido hoje para que o governo federal tome todas as providências cabíveis, que for no âmbito da União, através do Ministério da Justiça, mas também no âmbito dos Estados que têm a função primordial da segurança desses eventos que ocorreram e que ocorrerão nos próximos dias. O senhor apresentava alguma sugestão de como fazer essas providências? O primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é uma orientação e o Ministério da Justiça assumir a coordenação e a orientação para que todas as polícias militares e civis que forem atuar ao longo desse processo estejam em treinamento e um tratamento com os jornalistas. Está havendo uma inversão de valores e nesses casos em que um microfone, uma câmera, uma máquina fotográfica, até mesmo um celular, está sendo considerado e muitas vezes pelos policiais como uma arma. E esses policiais têm agredido em grande maioria os profissionais da imprensa. Então essa foi a primeira sugestão para que as medidas do Ministério da Justiça possam ser tomadas de imediatamente de coordenação e orientação para os tratamentos. Foi discutido também, para que fosse feita uma avaliação, quais campanhas e informações para que o ambiente de acirramento e de intransigência que está ocorrendo no país, que isso possa ser amenizado. Do nosso ponto de vista, o SECOM pode estruturar, pensar, os veículos também podem fazer a sua parte, mas isso é um processo muito mais amplo, que requer que os atores políticos, principalmente, exerçam o seu papel com responsabilidade. O senhor acha que os atores políticos têm até, de certa forma, incentivados a atacar a imprensa ou a desqualificar o trabalho de jornalistas? Existe um ambiente de acirramento geral da população. E isso é preocupante, não só pela atividade jornalística, mas é preocupante com a sociedade como um todo. Então, nós esperamos que isso tenha o tratamento adequado, mas o nosso foco aqui é cuidar da segurança dos profissionais da imprensa e do jornalismo. E o ministro Edinho, como tem sido sempre ao longo de toda a sua condução aqui à frente da SECOM, reafirmou perante a Unesco e perante as associações aqui dos veículos de comunicação a total respeito da presidente Dilma com a liberdade de expressão e com a atividade jornalística. Então, o que nós esperamos é que isso continue e que isso seja implementado para garantir a segurança, como eu falei, para que esses profissionais possam exercer a sua atividade livre e informar e reportar à sociedade os fatos, que é o interesse geral da nação e é o que manda a nossa Constituição. Esse ofício que foi entregue hoje, se trata do quê? Se trata de uma manifestação da preocupação com o crescimento da onda de violência contra os jornalistas de maneira geral, mas em específico nos últimos dias e pedindo para que o governo federal, através do ministro Edinho Silva da SECOM, que é o interlocutor da comunicação social com o governo, coordene os trabalhos dos diversos órgãos da entidade federal, aqui em especial o Ministério da Justiça. Ministro, quais as declarações que você fez com o ex-presidente, uma, que está investigando a imprensa, um com o presidente de Esquerro e Salsão? O governo combina essas declarações? Olha, primeiro eu quero mais uma vez ratificar aqui que diante dessa manifestação que nós recebemos hoje, tanto da Unesco como das entidades representativas das empresas de comunicação, dos profissionais de comunicação. Eu quero ratificar o compromisso do governo da presidenta Dilma com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão. Portanto, em posse dessa manifestação, eu encaminharei as áreas competentes do governo, farei chegar cópia dessa manifestação também à presidenta Dilma, ao Ministério da Justiça, de forma mais específica, para que, dentro daquilo que compete ao governo federal, para que possamos tomar as providências cabíveis. E também, no diálogo que fiz agora com as entidades, além de ratificar o posicionamento do governo, de respeito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de respeito aos profissionais da área de comunicação, e esse respeito a presidenta Dilma tem manifestado constantemente, também fiz chegar às entidades a preocupação do nosso governo, que não é recente, e eu mesmo, em diversas oportunidades, vocês certamente são minhas testemunhas, se eu precisar delas, nós temos manifestado, e a presidenta Dilma também, por diversas vezes, tem manifestado a preocupação desse governo com o ambiente de intolerância que cresce no nosso país. Eu, inclusive, já me manifestei e fui, por diversas vezes, também, atacado por profissionais da área de comunicação, por defender o fim da intolerância e que nós possamos construir no Brasil um ambiente de convivência com a diversidade de pensamento, com a diversidade de opinião, porque uma democracia, ela só amadurece, ela só se consolida, efetivamente, se nós respeitarmos a diversidade política, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade dos direitos civis. Então, quero aqui, nesse momento, ratificar o posicionamento desse governo contra qualquer tipo de manifestação de violência, contra qualquer tipo de manifestação de restrição à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião. Quando esse discurso político-partidário também não está anulando esse discurso do governo? Eu penso que a intolerância, ela cresce de forma ampla, seja a manifestação política, seja a manifestação religiosa, seja quando você não respeita a diversidade de um país, quando você não respeita a diversidade regional. Então, se nós procurarmos num único fator, certamente nós não vamos encontrar a origem do crescimento da intolerância. Agora, evidente que no ambiente como nós estamos vivendo, e é inegável que é um ambiente onde a intolerância cresce, se nós não tivermos responsabilidades, tanto as lideranças governamentais com as suas responsabilidades, quanto os veículos de comunicação, os profissionais de comunicação, no sentido de nós começarmos a combater com dureza a intolerância, certamente nós estaremos vivendo um ambiente de muita radicalização, o que é ruim para a construção da democracia. Ministro, para o povo... Ministro, sobre o presidente, tem alguma chance de assumir algum ministério do governo? Tem a... como é que estão as funções? Olha, quem convida e admite ministro é só a presidenta Dilma. Então, a única pessoa que tem autoridade para convidar ministro é a presidenta Dilma. Evidente que o ex-presidente Lula seria um ministro bem aceito, que teria um papel fundamental em qualquer governo, mas evidentemente que essa é uma tarefa da presidenta Dilma, convidar ministro, é ela que admite e ela que demite ministro. Com a dificuldade do governo, a governabilidade no Congresso, o senhor acha que o presidente Lula conseguiria dar um jeito nesses problemas, nessa crise política no Congresso? Olha, nós temos ministros que têm feito um trabalho brilhante na condução da articulação política, têm se dedicado muito, e tanto é que, se nós olharmos o governo, inclusive contando no passado também com o apoio do vice-presidente Michel Temer, se nós fizermos um balanço no ano passado, foi um balanço de vitórias. Então, nós temos lideranças capazes, mas evidentemente você está falando de um ex-presidente que teve a maior aprovação da história desse país, é uma das lideranças mais respeitadas do mundo, evidente que alguém com esse estofo faria bem a qualquer governo, mas, repito, quem convida ministro e quem demite ministro é só a presidenta Dilma. Ela convidou, ela convidou, ela convidou o presidente? Olha, ela publicamente não se manifestou se convidou ou não, mas eles tiveram um espaço de diálogo, evidentemente quem pode retratar o diálogo que eles tiveram, que os dois tiveram, são apenas eles. Então, eu não sei se foi formalizado um convite a ele ou não, mas, repito, a presidenta Dilma tem muito respeito pelo ex-presidente Lula, reconhece a sua capacidade, reconhece a sua liderança, mas, da mesma forma que quem convida ministro é apenas a presidenta Dilma. Ministro, em relação ao PMDB, em relação ao PMDB, o PMDB... Houve um erro no governo de convidar alguém que era do Ministério do Público, acreditando na decisão do Supremo? Olha, você julgar o que é erro, hoje, de uma decisão tomada anteriormente, é muito simples, é fácil. Tinha uma interpretação jurídica, tinha uma interpretação da legislação, inclusive, o governo se baseava em fatos existentes, outros integrantes do Ministério Público que ocupavam cargos em outras esferas de executivos, portanto, o governo fez o que achou melhor. Agora, o governo respeita as decisões do Judiciário. Evidentemente, tem um prazo aí para que o ministro tome... Ele é um ministro convidado pela presidenta Dilma, ele é um ministro hoje empossado, portanto, quem tem que fazer a opção agora é ele, e a presidenta Dilma deu toda a tranquilidade para que ele faça aquilo que for melhor para ele, do ponto de vista pessoal. Mas ele foi um ministro identificado por ela, um ministro que ela entendia que era o melhor quadro para ocupar o cargo do Ministério naquele momento, portanto, é alguém que tem o respeito da presidenta Dilma. Evidente, se criou aí um embrólio jurídico que precisa ser resolvido. Ministro, o PMDB deve aprovar no sábado uma moção pela independência do partido no Congresso Nacional. O governo está preocupado com essa saída do PMDB? O governo já tem problemas com a base aliada? Mais um problema? O governo tem que tomar tantas decisões no dia de hoje como tomará amanhã. Portanto, o governo se posicionar em cima de algo que pode acontecer no sábado, nesse momento, evidentemente, que não seria correto. Nós temos respeito pela convenção do PMDB, o PMDB tem autonomia para tomar as suas decisões. Nós vamos aguardar as deliberações do PMDB, nós vamos aguardar as manifestações das lideranças do PMDB antes de elaborarmos qualquer manifestação. A presidente vai procurar o vice-presidente Temer? Ela procura, ela já procurou, ela conversa frequentemente com o vice-presidente Michel Temer. Ela dialoga sobre vários temas, eu não sei se o último diálogo que pode ter ocorrido ontem, não sei o que foi que eles trataram, mas ela dialoga frequentemente com o vice-presidente Michel Temer. Onde eles falaram, é isso? Não, eu estou dizendo que eles falam frequentemente. Então, devem ter falado essa semana, com certeza, eu não sei dos temas que eles trataram. Ministro, só voltando à violência aos jornalistas, movimentos que usam a violência para defender o governo, pode acabar prejudicando o governo? O governo de consciência é isso? Olha, a violência, ela não é boa, hipótese alguma. Nem a violência daqueles que defendem o governo, nem a violência daqueles que criticam o governo. A violência tem que ser coibida o tempo todo, independente de quem deu origem ao ato. Então, nós não entendemos que a saída para o ambiente político que nós estamos vivendo seja a violência. A saída para esse ambiente que nós estamos vivendo é o diálogo. E por isso que nós defendemos o diálogo o tempo todo. Esse encontro do PMDB, o PSDB, o ministro, assustou o governo, deixou o governo preocupado. Gente, vocês são todos jornalistas experientes. Eu fui deputado, você conversa com as bancadas frequentemente, e você dialoga com as bancadas, uma bancada dialoga com a outra frequentemente. Isso é natural do processo legislativo. Nós não podemos ver problema no fato de lideranças de uma bancada dialogar com lideranças de outra bancada. Eu espero que todos os diálogos sejam com o objetivo de fazer com que o Brasil retome a sua normalidade política, que a gente retome o crescimento econômico, a geração de empregos, que é isso que efetivamente interessa ao povo brasileiro. Como é que você avalia o afastamento daqui e a aproximação? Como é que você avalia essa ideia de parlamentarismo, semi-parlamentarismo? Como é que você avalia? Olha, nós fizemos um plebiscito que nós optamos pelo modelo de governo. Entendeu? Isso está decidido no Brasil. Para que haja novamente um debate como esse, nós temos que reabrir o diálogo com a sociedade. Não é assim que se debate, que se discute, e nós temos uma Constituição Federal a seguir. Não é assim que se debate mudança de governo. Eu penso que mudança de governo é um debate amplo com a sociedade, inclusive chamando a sociedade a se manifestar. Mas o senhor vê com simpatia essa proposta do PMDB de semi-parlamentarismo? Olha, eu penso que todas as propostas que vêm com o objetivo de colaborar com o país, elas devem ser abertas ao debate com a sociedade. Repito, se nós seremos presidencialistas, parlamentaristas, monarquistas ou um regime híbrido, isso tem que ser debatido com a sociedade, como nós já fizemos historicamente, no período recente da nossa história e optamos pelo presidencialismo. Só um outro processo semelhante àquele é que pode reabrir o debate de modelo de governo no Brasil. Nós acompanhamos a entrevista coletiva no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Comunicação, da Presidência da República, Edinho Silva, e com o presidente da Abert, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto